Sofía, tá tudo bem? Eu quero meu pai! Tu tá ouvindo isso? Tem alguma coisa naquela casa, naquela família, naquela guria. Dario, Sofía tá precisando de ti. Tem alguma coisa que tá fudendo comigo. Tu tá ouvindo isso? Pelo amor de Deus, Dario. Chega desse assunto. Falava que eu devia ficar mais tempo contigo, sabe? Mesmo depois de tudo. É justo tu se esconder no teu mundo e eu tenho que ficar aqui sozinho. Não tá sentindo nada fora do normal acontecendo aqui? Como que para isso? Isso é horrível. Não para. Solta! Me solta! Eu tenho que me livrar disso. Eu não vou encontrar nenhuma resposta aqui. Tu tem que descansar. Não vai. Tu consegue falar agora? Tu consegue falar agora? Tu consegue falar agora? Eu tenho que dizer que o que é que eu digo! Eu não te digo. Eu tenho que falar agora, sabe? Eu tenho que falar agora. Eu sei lá, né? Eu tenho que falar agora. Eu preciso falar agora, né? Eu tenho que falar agora. Obrigado.